Bom dia, boa tarde, boa noite meus irmãos, Alisson Tonassi, retomando aqui o Livro dos Espíritos para Umbandistas. Estamos ainda no capítulo 4, no item 8. Hoje falaremos de semelhanças físicas e morais. Pergunta 207. Os pais transmitem aos filhos quase sempre semelhanças físicas. Transmite também semelhanças morais? A espiritualidade vai responder. Não, porque se trata de almas ou espíritos diferentes. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, nada mais existe do que com co-sanguinidade. Ou seja, o que vem com relação aos nossos filhos, ou seja, o que nós passamos para nossos filhos de moralidade, ele vem não por questão genética ou porque nós transmitimos alguma energia que transformou moralmente próximo a mim. Não. Um espírito, ele é algo separado. Nós damos a carne e quando eles vêm, eles também trazem as suas aptidões morais anteriores. O que dá uma ligação, por exemplo, um povo X, um povo Y, ele vai ser na questão cultural, mais pela afinidade anterior que ele trouxe do que pelo próprio espírito do seu pai ou mãe. Vamos lá. 207-A. De onde vem as semelhanças morais que existem, às vezes, entre os pais e os filhos? Os espíritos são simpáticos, atraídos pela afinidade das suas inclinações. É isso que eu falei anterior. Ou seja, os espíritos são afins e eles são simpáticos entre si. E essas afinidades os ligam para poder, por exemplo, ter um filho, uma filha, dentro dessas questões da genética. Vamos lá. Pergunta 208. O espírito dos pais não exerce influência sobre o do filho após o nascimento? Isso eu também falei lá. Aí a espiritualidade responde. Exerce. E muito, pois, como já dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco. Pois bem, o espírito dos pais tem a missão de desenvolver o dos filhos pela educação. Isso é para ele uma tarefa. Se nela falhar, será culpado. Ou seja, os nossos filhos, eles não são espíritos que saem de nós, mas são espíritos que são colocados aos nossos cuidados. E a afinidade que nós temos com eles, ela já vem de uma questão anterior a essa reencarnação. E isso nos dá a obrigatoriedade de tutelá-los, ou seja, observar aquilo que eles fazem nas suas tendências morais e corrigi-los. Porque se assim proceder, e se a gente falhar nisso, a culpa é nossa. Vamos lá. 209. Por que pais bons e virtuosos têm filhos perversos? Ou seja, por que as pessoas, as boas qualidades dos pais não atraem sempre, por exemplo, por simpatia, bons espíritos como filhos? O mau espírito pode perder bons pais, na esperança de que seus conselhos o dirijam por uma senda melhor, por um caminho melhor, em lugar de um espírito inferior. Ou seja, pais bons podem vir com um filho atormentado porque eles têm maior capacidade de direcionar a perversidade, a desorientação daquele ser, certo? E é uma alternativa para o filho, para aquele espírito mau poder evoluir. 210. Os pais poderão, pelos seus pensamentos ou suas preces, atrair para o corpo do filho um bom espírito, em lugar de um espírito inferior? Não, mas podem melhorar o espírito da criança a que deram nascimento e que lhes foi confiada. Esse é o dever. Filhos maus são uma prova para os pais. 211. De onde vem a semelhança de caráter que existe frequentemente entre irmãos, sobretudo entre os gêmeos? Espíritos simpáticos que se aproximam pela similitude de seus sentimentos e que se sentem felizes de estar juntos. Ou seja, o caráter dos irmãos, ele também vem pela questão da afinidade. Olha só, um pai e uma mãe que tem mais ou menos uma mesma afinidade de caráter moral, ele vai atrair espíritos que estejam mais ou menos naquela disponibilidade. Se eles vêm, a gente falou dos filhos maus, se eles vêm com filhos maus com o mesmo caráter entre os filhos, de repente eles adquiriram uma missão de saber cuidar, de orientar pessoas, espíritos anteriores que têm um padrão desviado dessas questões da moralidade. 212. 212. Existem, por exemplo, tem aquelas gêmeas sem a mesas, eu vou ver se eu coloco a foto aqui. Aquelas gêmeas sem a mesas, elas vão estar conectadas quase que no mesmo corpo, mas tendo dois cérebros, são dois espíritos, tá? Então, 213. Mas se os espíritos se encarnam como gêmeos por simpatia, de onde lhes vem a aversão que às vezes se nota entre eles? Ou seja, tem muitas vezes que eles se mostram por simpatia e outros se mostram por aversão. Não é uma regra que os gêmeos tenham de ser espíritos simpáticos. Os espíritos maus podem querer lutar juntos no teatro da vida. Mas também eu falei, quando a gente fala sobre afinidade, a afinidade não é só boa, não é só simpatia. Antipatia também é afinidade. Então, espíritos que podem vir juntos também têm quadro de afinidade e podem ser irmãos gêmeos, mesmo não se gostando um do outro. 214. Que pensar das histórias de crianças que lutam no ventre da mãe? Imagem para figurar que o seu ódio era muito antigo. Remontar a fase anterior ao nascimento. Geralmente não percebeis bem a imagem poética. Na verdade, esse negócio da criança brigando dentro do útero é meio que mais uma figura de linguagem do que uma verdade. Por quê? Porque o espírito que está no processo de reencarnação, ele tem a sua memória embotada. Ou seja, a memória dele fica restrita. Então, muitas vezes, ele nem sabe o que está acontecendo. Ele fica num padrão meio que dormente. Então, adormecido, apesar da sua materialidade estar se movimentando, aquilo ali, essa pergunta que Kardec fez, na verdade, não é uma verdade. Pergunta 215. De onde vem o caráter distintivo que se observa em cada povo? Vou até ler, que nem eu não entendi. De onde vem o caráter distintivo que se observa em cada povo? Por que vem essa distinção das raças, do povo? Os espíritos também formam famílias pela similitude de suas tendências, mais ou menos purificadas, segundo a sua elevação. Pois bem, um povo é uma grande família em que se reúnem espíritos simpáticos. A tendência a se unirem que tem os membros destas famílias é a origem da semelhança que determina o caráter distinto de cada povo. Acreditais que espíritos bons e humanos procurarão um povo duro e grosseiro? Não, os espíritos simpatizam com as coletividades como simpatizam com os indivíduos, procuram o seu meio. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, os povos, as nações, elas se formam por pessoas afins àquele local, àquela nacionalidade. Então, por exemplo, você tem uma nacionalidade, sei lá, europeia, ou africana, ou norte-americana, ou sul-americana, e isso é uma tendência que você tem, primeiro, para aprendizado na reencarnação. Segundo, pela própria afinidade que você tem àquela própria região. Beleza? 216. O homem conserva em suas novas existências os traços do caráter moral das existências anteriores? Sim, isso pode acontecer, mas, ao melhorar-se, ele se modifica. Sua posição social também pode não ser a mesma. Se de senhor ele se torna escravo, suas inclinações serão muito diferentes e terias dificuldades em reconhecê-lo. O espírito, sendo o mesmo, nas diversas encarnações, suas manifestações podem ter, de uma para a outra, certas semelhanças. Estas, entretanto, serão modificadas pelos costumes da nova posição, até que um aperfeiçoamento, notavelmente, venha a mudar completamente o seu caráter, pois, de orgulhoso e mal, pode tornar-se humilde e humano, desde que se haja arrependido. Então, Kardec pergunta aqui o seguinte, olha só, já que é o mesmo espírito e ele passa por várias reencarnações, ele mantém o traço moral, aí a espiritualidade vai depender da posição, porque, normalmente, depende de qual... Aqui ele dá o exemplo do senhor e do escravo. Ele pode vir numa posição social de senhor de escravos e ele ter a postura de um senhor de escravo. Mas, se ele transcender essa postura, mesmo que ele seja um senhor de escravo naquela época, não estou dizendo que a escravidão é correta, mas, se aquilo era algo existente na época, ele pode ser um senhor de escravo que não fosse agressivo com seus escravos, tivesse postura humana, tomasse eles como humanos, até, de repente, tivesse uma postura de abolição da escravatura. E, se ele, numa outra encarnação, viesse numa posição de escravo, ele, talvez, se fosse um escravo mais resistente, brigão, que enfrentasse os seus senhores e, por isso, sofresse muitas penas e, de repente, sofresse mais. Mas, também poderia ser um escravo que transcendeu tudo isso e, se fosse, também, uma pessoa humilde, uma pessoa dócil. Isso vai depender muito dessa questão. 217. Nas suas diferentes encarnações, o homem conserva os traços do caráter físico das existências anteriores, o corpo é destruído e o novo corpo não tem nenhuma relação com o antigo. Entretanto, o espírito se reflete no corpo. E, embora seja apenas matéria, é modelado pelas qualidades do espírito, que lhe imprimem um certo caráter, principalmente ao semblante, sendo, pois, com razão, que se apontam os olhos como o espelho da alma, o que quer dizer que o rosto, mais particularmente, reflete a alma. Porque há pessoas excessivamente feias que, no entanto, têm alguma coisa que agrada, quanto encarnam um espírito bom, sensato, humano, enquanto há belos semblantes que nada te despertam ou até mesmo provocam a tua repulsa. Pessoas, não poderias supor que só os corpos perfeitos envolvem espíritos mais belos que eles, quando encontras todos os dias homens de bem sobre aparências disformes, sem uma aparecensa pronunciada, a semelhança dos gostos e das tendências pode dar, portanto, aquilo que se acha um ar de conhecimento. Ou seja, o Kardec está dizendo o seguinte, não importa se há uma beleza externa ou uma beleza ou não, existe uma beleza que é moral. Existe uma beleza que, por exemplo, pessoas esteticamente feias, mas que têm um padrão moral tão elevado, tão amoroso, tão consciencioso, tão lúcido, que elas têm um quê de bonito. Não há uma beleza estética bonita, mas há uma beleza energética muito linda em determinadas pessoas. A beleza de fora, é o que Kardec quer dizer, não é o importante. O importante é a beleza do coração da alma que vem de outras encarnações. Ele continua aqui, o corpo que reveste a alma numa nova encarnação, não tendo nenhuma relação necessária com o anterior, pois que pode provir de origem muito diversa, seria absurdo supor-se uma sucessão de existências ligadas por uma semelhança apenas fortuita. Não obstante, as qualidades do espírito modificam quase sempre os órgãos que servem para as suas manifestações, imprimindo no rosto e mesmo no conjunto das maneiras um cunho distintivo. É assim que, sobre o envoltório mais humilde, pode encontrar-se a expressão de grandeza e de dignidade, enquanto, sob o hábito de um grande senhor, venham-se algumas vezes a da baixeza e da ignorância. Certas pessoas, saídas das mais ínfimas posições, adquirem, sem esforço, os hábitos e as maneiras da alta sociedade, parecendo que reencontraram o seu elemento, enquanto outras, malgrado o seu nascimento e a sua educação, estão ali sempre deslocadas, deslocadas, como explicar esse fato de outra maneira, se não pelo reflexo daquilo que é o Espírito, que o Espírito foi. E aqui, ele fala o seguinte, que existem duas coisas que vão importar. Quando um Espírito nasce, com relação à semelhança física, quando o Espírito nasce, uma parte vem do Espírito, outra parte vem da genética. E quando o Espírito é o molde do corpo físico que está nascendo. e como é esse molde do corpo físico, ele dá um caráter de semelhança a uma encarnação anterior. Mas nunca é uma semelhança completa. É um híbrido entre a sua semelhança da estrutura do pensamento que ele tinha, da forma espiritual que ele tinha, com a genética que ele está absorvendo para aquela reencarnação que vem do pai e da mãe dele. Mas o importante não são essas questões da genética. O importante são as questões da alma, a moralidade. A genética é só uma necessidade de uso que o Espírito vai fazer para poder ter determinadas aptidões. Por exemplo, eu uso óculos, poderia não estar usando. Eu tenho 1,70m, poderia ter 1,90m. Então, dependendo dessas possibilidades de crescimento, de cor dos olhos, da cor da pele, o Espírito vai passar por determinadas circunstâncias que ele vai aprender. Até entre nós, por exemplo, hoje nós temos essas questões do racismo, das influências corporais que a gente falou da sexualidade, viram um Espírito que tem o padrão masculino e um Espírito que nasce num corpo feminino. então são coisas que a sociedade precisa lidar. Hoje, nós temos um fluxo de mudança, de um padrão de comportamento, tentando fazer com que nós paremos de nos olhar pelas distinções externas, ou seja, comecemos a olhar pela nossa moralidade, ou seja, as pessoas boas deverão se conhecer entre si, independente de como elas têm a sua casca. Pessoas boas vão estar unidas pelo seu comportamento moral. E pessoas mais, independente de religião, posição social, cor, caráter sexual, todas elas, existem pessoas boas e pessoas mais. As boas vão se afinizar e as mais vão se afinizar. Certo, meus irmãos? Vamos começar como sociedade parar de olhar um para o outro como seres distintos por cor, por posibilidade, posição social. A gente tem que olhar para o caráter humano. Existem, dentro de várias da sociedade, pessoas de alto padrão social que são boas e existem gente péssima. Existe gente nas baixas posições sociais e de cor de pele que são boas pessoas e existem péssimas. Nós temos que nos olhar como sociedade e distinguir quem é bom e quem é mal. Existe o traficante que alicia crianças na favela e existe aquele rico empresário que rouba da sociedade. todos eles todos eles são maus. Existe o rico que emprega pessoas que tem o bom objetivo de trazer o bem para a sociedade e existe o pobre que trabalhador honesto sincero que a grande maioria dos que estão por exemplo nas favelas nas comunidades. muito axé meus irmãos.